Olá, meu nome é Vilma Ramos, sou nutricionista-sanitarista e estou na Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Minha mensagem hoje para as mulheres é sobre a importância dos estilos de vida saudáveis, principalmente em relação aos cuidados com a alimentação. Reconhecendo que os modos de viver da sociedade moderna têm determinado mudanças no padrão alimentar, o aumento do consumo de alimentos não saudáveis, somados à ausência de atividade física regular, constituem hábitos prejudiciais à saúde e, por isso, representam um novo desafio para pessoas em todas as fases do ciclo da vida, tanto homens como mulheres. A consequência desse estilo de vida tem sido o aumento das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e vários tipos de câncer, como, por exemplo, o de mama. O Realimentar para a população brasileira traz orientações mais detalhadas sobre a alimentação saudável, que estimula o consumo de comida de verdade, além de dar orientações sobre a sua autonomia na escolha dos alimentos mais saudáveis e traz quatro dicas importantes. Faça dos alimentos in natura e minimamente processados à base da sua alimentação. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Limite o consumo de alimentos processados e evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Então fica a dica, cuidar da alimentação, fazer atividade física regularmente, manter o peso saudável, são atitudes que podem torná-la mais feliz e com saúde.